Então pessoal, vou utilizar aqui esse LNBF aqui, que está queimado, tá? Então nós vamos aproveitar aqui, esses conectores aqui, tá? Então, vamos utilizar, é uma chave 11, tá? E é muito fácil, tá tirando. Então eu tenho quatro aqui, quatro conectores, mas nós vamos usar só três. Vou deixar de reserva, então vocês reparem que no centro, já tem aqui um pino, tá? Tem um pino já lá dentro, então nós vamos deixar que nós vamos utilizar. Então tem aqui um T, né? De três quartos. Eu vou precisar aqui de alguns pedaços de cana, pra gente estar conectando aqui. Nós vamos conectar aqui e vamos cortar, tá? Então pessoal, aí em vez de estar comprando os caps pra pro aqui, eu vou utilizar aqui algumas tampinhas, ó. Que elas encaixam certo aqui, ó. Então, essas tampinhas eu retirei aqui desses frascos de tinta aqui, que já está vencido. Então eu vou aproveitar aqui essas tampinhas aqui, dá certinho. Pra gente fazer aí o nosso projeto. Vai ficar assim. Agora aqui nós vamos fazer o furo, né? Pra colocar aqui os conectores. Pode fazer um furo com a tesoura, com a chave de fenda, qualquer coisa dá pra fazer um furo. Eu vou utilizar aqui a furadeira, só porque tá mais fácil. Então eu vou usar aqui uma broca com o mesmo diâmetro. Diâmetro parecido aqui desse conector aqui. De qualquer forma, pessoal, eu vou ter que alargar mais um pouco, ó. Pra poder entrar aqui. Então eu vou usar aqui essa faca velha aqui, pra gente poder alargar aqui o furo. Pouca coisa. Então, pessoal, perceba que ela entrou bem injusta aqui, ó. Entrou. Entrou bem injusta. Agora eu vou fazer aqui, nesses outros dois aqui. Então, pessoal, já fiz aqui, ó. Os três já estão encaixados aqui. Agora eu vou pegar aqui um pedaço de cabo aqui, coaxial, e vamos retirar a malha. Somente a malha. Apertar as duas pontas assim, pra ficar bem preso. Agora aqui, pessoal, nós vamos encaixar aqui em cada conector desse daqui. Então você vai abrir a malha assim, ó. Bem no meio. Vai colocar o conector. Desse jeito aqui. Agora vamos recolocar aqui novamente. E apertar até o final aqui. Aí a malha ficou presa aqui, ó. Agora vamos fazer mais um aqui no meio e o outro aqui na ponta. Então, esse pedaço de cabo que eu cortei aqui, ele media 19, 20 centímetros, tá? Vamos cortar um cabo de 20 centímetros, que vai dar certo. Pra fazer no T de 3,4. Então, pessoal, eu peguei um pedaço de cabo coaxial. O fio central, né? Dois pedaços, na verdade. Enrolei um e no outro aqui, ó. E isolei aqui algumas partes. Vou dar mais uma isolada aqui pra ficar... Pra não ter contato com a malha. Agora aqui nós vamos fazer isso, ó. Agora eu vou puxar aqui a perninha do meio. E ela vai ficar aqui. A mesma coisa que eu fiz aqui com o fio central, eu vou fazer com a malha, tá? Então, eu peguei um pedaço de malha aqui. E eu vou enrolar aqui. Ele vai ficar assim. Vamos isolar também pra não dar problema, né? Pra não encostar no fio central. Então, nós vamos fazer o mesmo. Vou passar por aqui. E vou puxar aqui essa perninha com alicate. Então, já tá passada aqui a malha também. Agora, vamos fazer a soldagem do fio central. Então, já soldei aqui, ó. O fio central. Essa parte aqui nós podemos encaixar já. Então, pessoal, não tá dando certo com esse fio rígido, tá? Então, eu vou ter que utilizar um outro fio maleável no lugar desse fio rígido aqui. Porque toda vez que eu vou empurrar aqui a tampa, a solda quebra. Então, eu vou retirar aqui. Então, eu vou usar esse pedaço de fio paralelo aqui, ó. O que a gente vai fazer. Passar por aqui. E aí, eu vou puxar uma ponta pra cá. E a outra ponta pra cá. Vou passar aqui a malha novamente. Que saiu. Acredito que agora vai dar certo pra gente fazer a solda aqui, né? Eu vou cortar aqui o excesso. Agora sim, ó. Agora dá pra fechar aqui tranquilo. Eu vou até passar cola. Então, o lado já tá pronto aqui. Eu vou fazer o mesmo com esses dois lados aqui, tá? Detalhe, aqui eu vou, como é o fio paralelo, eu vou juntar os dois pra poder soldar no conector. Então, pessoal, já soldei aqui, ó. As outras duas pontas. Agora é só montar tudo. Colocar tampinha aqui. Já era. Então, pessoal, já ficou pronto aí o nosso divisor caseiro. 100% reciclável. Agora, vamos fazer o teste lá pra ver se funciona. Olha, se funcionar, merece um joinha, hein? Então, vamos lá, fazendo o teste. Então, eu vou usar aqui, ó. O aparelho da Clavo. E o conector caseiro que eu fiz no vídeo anterior. Se você não viu como eu fiz esse conector caseiro, dá uma olhadinha nesse card aqui em cima que eu vou estar mostrando. Então, é muita gambiarra pra um canal só, né? Mas, vamos ver se funciona. Tô aqui com o multímetro. Na escala de 20. O negativo nós vamos colocar aqui na carcaça. E o positivo no fio central. Aí, tem que dar 13 e 18 volts. Olha lá. Então, dá uma olhada. 13 e 18 volts. Vamos testar aqui. Nesse outro lado. Aqui tá o quê? Dá uma olhada lá também, ó. Tá enviando 13 e 18 volts. Então, vocês viram aí, ó. Tá certinho a ligação. Então, pessoal, vamos usar o segundo teste aqui na televisão agora, tá? Então, ó. Vocês estão vendo aí que o sinal da antena normal aqui ligado na TV está entre 28 e 28. 29, 29 dB, tá? Então, agora eu vou ligar o divisor na TV e vamos ver se vai ter muita perda, tá? É normal que tenha um pouco de perda, sim. Todo divisor, ele tem uma perda considerável. Então, pessoal. Então, pessoal, tô aqui com o divisor já pronto aqui no cabo. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vou tirar da TV. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos. 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 Então, pessoal, está tendo um pouco de perda assim, tá? Dá uma olhada. Estava R$29,00, agora está dando R$26,00, R$27,00. O máximo aí R$27,00. Então, teve uma perda bem pequena aí, normal. Então, pessoal, vocês viram aí que tem uma perda considerável aí. Assim como todo divisor aqui comprado também tem uma perda considerável. É, eu sei que tem gente que vai falar que é gambiarra, que o divisor comprado, ele tem uma placa, tá? É uma placa eletrônica lá dentro. Só que tem divisor aqui, não tem placa nenhuma. Apenas uma ligação da entrada na saída. Então, esse é um divisor simples, sem placa. Mas que funciona, tá? Pode fazer aí que funciona realmente. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like para ajudar o canal. Se inscreva no canal. Comenta, tá? Qual o próximo vídeo que vocês querem que eu faça. Poderia estar fazendo aí mais um dispositivo caseiro. Quem sabe? E... Fique com Deus até o próximo vídeo.